Meus amigos, quero deixar pra vocês uma música que foi muito sucesso com Bob Robson. É Bob Robson, muito sucesso, é S.O.S. Coração. Eu daria qualquer coisa pra saber Na verdade o que foi que aconteceu O que fez você mudar, sair de mim Sem dizer uma palavra ou um adeus No silêncio que ficou da solidão Eu procuro encontrar uma saída Um motivo pra que eu possa compreender O que fez você sair da minha vida Se existe outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora O que eu digo pro meu coração vazio Que de repente vai ter que enfrentar o frio A tempestade de saudade e solidão E agora O que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. Coração Se existe outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo e me dei de corpo inteiro E agora O que eu digo pro meu coração vazio Que de repente vai ter que enfrentar o frio Da tempestade de saudade e solidão E agora O que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. Coração Valeu gente, muito obrigado Compartilha e se inscreva no canal S.O.S. e no canal Abiras Valeu gente, obrigado